Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo No vídeo de hoje, na verdade hoje é quinta-feira E como vocês sabem, eu trabalho na Melissa Mas esse mês de março eu tô de férias Então hoje é quinta-feira, dia do coquetel na loja Aí eu dei uma arrumadinha e resolvi vir aqui no shopping que eu vou no cinema com o meu namorado E vou filmar um pouquinho do coquetel pra vocês Eu espero que vocês gostem, vamos lá Então gente, cheguei aqui no clube Eu morro de vergonha, são meus amigos que trabalham comigo Mas às vezes eu morro de vergonha, mas eu vou filmar um pouquinho do que dá pra vocês Essa daqui é a Laila, tá meninas? Olha a menina Olha como fica a linda essa menina Esse é o brinde da coleção, é uma canga Aí tem essa que é verdinha, olha que linda 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 Vira Faz isso com os funcionários Grava o rosto dela Vocês que pedem emprego pra mim, é pra elas que vocês têm que pedir emprego Gente, eu morro de vergonha de me filmar assim Então agora eu saí do clube e eu tô indo encontrar o Maurício que a gente vai no cinema Ele deixou o carro lá perto do cinema e tá me esperando lá Não tem muita coisa assim como mostrar, com vocês vindo é mais legal, né? Olha que menina linda Olha que menina linda E a pantera são Red Sparrow, só que não tem aqui nesse cinema E a gente vai ver Pantera Negra mesmo E a gente vai ver Pantera Negra mesmo Nossa, olha que feita Nossa, olha que feita Então gente, acabamos o filme agora É muito bom Esse filme da Marvel sempre arrasa, né? Em 3D então, a gente tá aqui Vamos buscar o bem na casa da minha mãe E partir pra casa Vou mostrar ali um pouquinho pra vocês Então gente, acabei de chegar em casa Tô aqui com o meu pequeno B Bernardo Enem Cadê seu cabelo? Deixa eu ver seu cabelo Vou pegar o Pepe Peguei Olha aqui Você quer o Pepe? Quer o Pepe? Olha pra mãe Dá tchau pra mim Tchau Te amo Tchau Tó Mãe põe Manda beijo Lindo